Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, olha hoje é 20 de janeiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar esta matéria e também vai encontrar lá na matéria o link para o jingle do Aliança pelo Brasil, passo já já o áudio pra vocês aqui que não tem como jogar na tela, mas nós vamos ouvir ele com certeza, se inscreve, comenta aí, dá aquele like baroto, aperta as notificações, não esquece a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil, tá na descrição do vídeo, www.aliancapelobrasil.com.br, corre, preenche a ficha, arruma tudo direitinho, dá aquele né, pá pá, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina, vai no cartório eleitoral ou nos correios e é só mandar, lembrando que PT, PDT, PSOL, PSB, PSOL, PSB, PSOL, PSB e PSB estão querendo barrar, né, com ações a criação do Aliança pelo Brasil, estão com medo, bom gente, eu esqueci de falar no comecinho do vídeo também, eu estou tão animado com essa aqui que eu até esqueci de falar, quem quiser apoiar o canal, dá aquela força para nos ajudar, contribuindo com o canal, dá um plano na descrição do vídeo, tem lá também gente, é o seguinte, o jingle do Aliança pelo Brasil já está rondando, ou melhor, rodando o Brasil, é isso mesmo, vamos à matéria, para a gente não perder tempo, ó o jingle do Aliança pelo Brasil defende a direita de verdade, escute, vamos passar já já, inclusive vai ficar na descrição do vídeo essa matéria, você chega lá no finalzinho da matéria, vai ter lá o link, vou mostrar já já, vou falar para vocês já, ó o jingle de divulgação do Aliança pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, começou a circular no WhatsApp neste domingo 19 a propaganda musical afirma que a legenda está nascendo com a vontade do povo e da direita de verdade, em prol de um país conservador que preza pela família e pela nação, escute abaixo, ponho já já para vocês ouvirem ao longo de 1 minuto e 19 segundos, o jingle sugere que o Aliança pelo Brasil traz de volta a esperança do povo, pois vai reunir toda a fé que há dentro da gente por um Brasil diferente pela família e pela nação, já o refrão que se repete várias vezes ao longo da gravação é curto e direto, Aliança pelo Brasil, é o refrão bom, continuando aqui, onde foi que eu parei, aqui tudo isso foi gravado por um cantor de voz suave, com um pano de fundo de uma melodia que carrega o tom motivacional e se transforma no hino nacional na reta final da gravação o que encerra a propaganda musical, contudo, é um trecho do discurso de Jair Bolsonaro sobre aplausos o presidente diz um dos seus maiores jargões no final do jingle Brasil acima de tudo, Deus acima de todos escute o jingle, agora nós vamos para o jingle vocês querem ouvir o jingle? eu também quero pera aí gente, segura aí, tenha paciência vamos ver se vai dar certo parece que vai, foi foi olá 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 Gostei Ó Nasceu no nacional Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Muito obrigado Uhul Tá aí, gente Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí o vídeo O vídeo não rola, a música, o áudio Esse é o nosso Dingle do Aliança pelo Brasil Você vai entrar aqui na matéria, tá Não sei se deve ter no YouTube, eu nem sabia Que tava rolando, aí você vai chegar No final da matéria, tá na descrição do vídeo a matéria Você entra, no final da matéria vai ter Aqui, ó Ouça o jingle Aí você vem e Escuta o jingle do Aliança Pelo Brasil, gente, vale Falei a pena, cara Eu Confesso que eu gostei aqui da Ó, maravilhoso Muito bom, gente, ó Muito bom Bem Bem interessante aqui Bom, gente, tá aqui Né Deixa eu tirar esse negócio aqui Deixa eu ver Ai, caramba Tirei o errado aqui Peraí Baguncei tudo aqui Enfim Depois eu resolvo aqui essa Parada aí Bom Bom, tá aqui, gente O jingle do Aliança pelo Brasil Vale a pena, né Olha, eu gostei da música A colocação da música Né A letra em si Né Valorizando A questão do nosso país Eu acho que é isso que importa, né, gente O nosso Brasil crescendo E esse jingle vai motivar você Ó, dá uma entradinha aí Vai na descrição do vídeo Desce Lá Pega Entra na matéria Vai no final da matéria Acessa o link E escuta Porque vale a pena Bom, gente Tô indo Canal Brasil Notícias Como o nosso presidente Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo Fui É